Salve Rainha Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida doçura, esperança nossa Salve Rainha Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida doçura, esperança nossa Salve, salve Rainha A Ti procuramos Filhos degredados de Eva A Ti suspiramos Chorando Neste vale de lágrimas Tu que és nossa mãe Volve a nós teu olhar Mostra depois deste zinho O fruto Do teu ventre, Jesus Salve Rainha Mãe de misericórdia Mãe de misericórdia Mãe de misericórdia Mãe de misericórdia